Estamos de volta, pessoal, passando aqui por Sapé-Sul. 250 metros, radar fixo normalmente de velocidade a 60 km por hora. Sapé-Sul, na Bahia. Continuamos aqui na BR-101, no sentido norte, destino a Campina Grande. 5 horas e 51 minutos. Daqui a pouquinho também chegam para os 10 horas ou mais. A CIDADE NO BR-101 A CIDADE NO BR-101 A BR-101, quilômetro 229. A CIDADE NO BR-101, quilômetro 229. A CIDADE NO BR-101. A CIDADE NO BR-101. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Valeu, pessoal. Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo. Até a próxima.